Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Meda Chaves. Hoje eu vou trazer para vocês aqui a minha coleção da franquia Mercenários. Filme aí que tem como na liderança Stallone, tanto na produção como na direção, como sendo o protagonista principal dessa franquia, que reúne aí... Nunca na história do cinema se reuniu tanto os aços famosos de ação num só filme. Stallone teve essa proeza, conseguiu reunir aqui no primeiro filme, Dolph Lundgren, Jet Li, Jason Stanton e outros atores conhecidos como Eric Roberts, Gary Dennis, que fazia filmes B, mas é um ator que pratica artes marciais. E outros atores conhecidos também, tem aquele ator do seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que eu esqueci o nome dele aqui. Mas enfim, o primeiro filme já é um grande ator, além de Bruce Willis e Schwarzenegger. Então tem muito ator famoso aqui no primeiro Mercenários. O primeiro filme estreou nos cinemas no dia 13 de agosto de 2010 e arrecadou uma bilheteria mundial de 274,5 milhões de dólares. Nesse filme aqui o vilão é Eric Roberts, ator muito conhecido e irmão de Julia Roberts. Aqui ele interpreta um agente da serra oculto. Stallone vai a um país que é filmado aqui no Brasil, um filme que teve deslocações aqui no Brasil, para derrubar um ditador lá que está massacrando o povo. E aquele é contratado pelo Bruce Willis, que é um agente da CIA que contrata mercenários para fazer trabalhos em um país do terceiro mundo. O segundo filme, Mercenários 2, filme que teve aí uma produção mais caprichada e uma direção mais profissional. Por quê? Porque o diretor é Simon West, diretor que trabalhou com Nicholas Cage em Qual Era a Rota da Fuga, dirigiu também Lara Croft, dirigiu John Travolta em A Filha do General, muitos filmes famosos, diretor muito conhecido e respeitado. E esse filme arrecada uma bilheteria mundial de 315 milhões. Tem aqui como vilão Jean-Claude Van Damme, além das aparições de Chuck Norris, participações especiais de Chuck Norris. Chosenegra tem uma participação maior no filme, Bruce Willis, um filme que fez muito sucesso. Foi a maior bilheteria da franquia. E o vilão aqui, temos aqui Jean-Claude Van Damme como vilão. Um filme bem legal que eu vi no cinema. Todos os três filmes eu vi no cinema. O terceiro filme, que é o Mercenários 3, ele estreou nos cinemas no dia 21 de agosto de 2014, arrecadou uma bilheteria de 214,7 milhões. Patrick Hoops é o diretor, e temos aqui como vilão Mel Gibson. Temos aqui também Antônio Bandeiras, Harrison Ford, e o L. Snipes aqui no elenco. Bruce Willis não quis fazer esse filme e teve um acordo salarial e ele acabou rejeitando o papel, sendo substituído por Harrison Ford. Então tá aí pessoal, esse aí é a trilogia dos mercenários. Há uma possibilidade de ter o Mercenários 4, só que nesse momento que a gente tá vivendo, 2020 era pra produzir um filme, mas em razão da pandemia do coronavírus, tá até difícil, né? Sei lá quando vai fazer esse filme, né? Mas o Stallone ainda tem a intenção no projeto de ter mais um quarto filme da franquia. Vai demorar a sair esse filme, né? E aqui eu tenho a coleção dos mercenários, nesse DVD duplo, um disco tá rodando aqui, né? Aqui eu tenho um disco 2 do Extra, vai ver nessa arte, distribuído aqui pela California Films, o primeiro DVD. As outras edições, essa que já é da imagem e filmes. Beleza da Suen Films, com a imagem e filmes. Tem uma pequena arte interna, Blu-ray, imagem em 80p, som 5.1, sistema DTS, padrão Blu-ray. É o melhor filme da franquia, o Mercenários do Ele, com mais boas. O Van Damme tá muito bem aqui, o matou do vilão, bem convincente. E o Mercenários 3, também tem a atriz e lutadora, né? Honda Reiser, né? Lutadora de NMA, muito conhecida que participa do filme. Aqui temos uma arte interna no disco, e o padrão Blu-ray, de som e imagem, em 80p, na imagem som 5.1, tem o DTS. Bem legal essa coleção, uma grande coleção, de ação, né? O Estalona, e os seus amigos, né? vamos dizer, aqui tá a capa, a lombada e o verso, a capa, a lombada e o verso, a capa, a lombada e o verso. Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link com o trailer dos filmes, tá? E a trilha sonora também, vou deixar disponível a trilha sonora. Vídeo aqui no canal, toda segunda, quarta e sexta, terça e sábado, domingo, pontualmente ao meio-dia. Você que é novo no canal, descobriu meu canal aqui no YouTube, peço a você, se inscreva no canal, que aqui tem assuntos diversos, de filmes, séries, shows, HQs, livros, revistas, e de vez em quando, dicas de tecnologia e games. Quero agradecer a você, pela sua audiência, você que assistiu o vídeo até aqui, dê uma curtida no vídeo, pessoal, você gostou do vídeo, vai lá, dê um like, é importante a sua curtida, se fortalece no canal. Quero desejar aos amigos e amigas, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!